A PUC Goiás oferece cursos gratuitos de alfabetização de jovens e adultos de língua portuguesa e de acolhimento para imigrantes. Os encontros começaram neste fim de semana. O sábado começou diferente na escola de formação da PUC Goiás. É o início do semestre com aula inaugural de alfabetização de adultos e o curso de língua portuguesa de acolhimento para imigrantes, que vem promovendo a inclusão e cidadania para aqueles que desejam aprender a ler, escrever e integrar com a nossa sociedade. Armando Rodrigues, venezuelano, mora no Brasil há cinco anos. Ele é um dos alunos que vieram em busca de um sonho, aprender a escrever na nova língua que o acolheu. Procurando aqui é só aprender mais a parte de escritura, entendeu? A parte de conversa é um pouco avançada. Jean é haitiano e chegou no Brasil há um ano. Seu primeiro bom dia em português foi um passo tímido. Mas hoje ele busca fluência para conquistar novos horizontes. Nós somos estrangeiros. Se você não falar a língua portuguesa, vai ser mais difícil para iniciar os processos, para estudar as coisas. A professora Núbia Simão, coordenadora do Programa de Direitos Humanos da PUC Goiás, falou sobre a importância desses projetos para a inclusão social. A cidadania se dá pelo acesso. Então, se eu não consigo ler, se eu não consigo me comunicar, eu não consigo acessar aqueles direitos que são básicos. E aí a gente sempre se pergunta quais são eles. Mas, por exemplo, hoje você precisa de um emprego. Você tem que acessar todo um sistema de emprego nacional e também local. E tudo isso hoje por via de informação passada e muitas vezes lida, escrita. Então, esse acesso é muito importante. Mesmo que seja para um emprego de serviços gerais ou para um emprego super simples. A força do projeto e do acolhimento para a cidadania tem alcançado muitas pessoas. No semestre passado nós já tivemos nove imigrantes. Hoje já chegaram alunos novatos também, que vão iniciar hoje. E para inspirar ainda mais os novos alunos, a aula inaugural contou com uma palestra especial da professora doutora Maria de Fátima Gonçalves Lima. Estamos abrindo hoje essa aula desse semestre. No meu caso, em especial, como eu sou autora de muitos livros da literatura infantil juvenil e também para adultos que trazem histórias. E eu vou já participar, fazendo leituras de livros e trazendo essa visão de contação de histórias para esse público. Claro que também nós vamos oferecer livros. O projeto traz os livros para eles e, principalmente, a leitura, a palavra e o poder de sonhar. Para quem deseja aprender ou conhece alguém que pode ser beneficiado com o curso, as aulas são realizadas todos os sábados, das 7h15 às 9h da manhã, na Escola de Formação, Área 6 da PUC Goiás. E as matrículas estão abertas durante todo o semestre. Nós atendemos alunos acima de 18 anos. As matrículas são em fluxo contínuo durante todo o semestre. Geralmente, o aluno que começa no primeiro semestre vai para o segundo também. O curso é gratuito. E já desde 2022, nós estamos dialogando com a Comissão Pastoral do Migrante. Agora, com o PPGE em Educação e o PPGE em Letras, para contribuir também com os migrantes com o ensino da língua portuguesa. E aí E aí E aí